Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Meu nome é Angela Maria, eu sou mineira da cidade de Prata Pelo sétimo ano estou andando com caravanas Hoje estou aqui com uma caravana de 53 pessoas A gente vem agradecendo e das graças em seguida Trazendo pessoas também que vem a agradecer Meu nome é Márcia Araújo Vasconcelos Nós somos da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe Estamos aqui com o ônibus lotado Todo mundo da Guadalupe Vemos prestigiar a festa E em especial eu vim agradecer o divino Pai Eterno Pela cura da minha sogra Ela foi curada com câncer E ela é muito devota Estamos de Rio Verde, do grupo União MTB Viemos em 25 ciclistas Boa parte aqui dentro Outros estão aqui fora e outros já estão indo embora Estamos aqui sentindo Todos realizados, com missão cumprida Aprendemos a voltar ano que vem novamente É mais uma edição do programa Pai Eterno Ao vivo direto do Santuário Basílica de Trindade Seja bem-vindo e obrigada pela sua participação Vocês viram aí mais um clipe mostrando a participação dos devotos Na Romaria 2016 Participe você também do programa Pai Eterno pelas redes sociais Poste um vídeo ou uma foto na sua linha do tempo do Facebook ou Instagram Com a hashtag Eu na Romaria A sua participação pode ser exibida aqui no programa Pai Eterno especial de Romaria Bom, e hoje já é o quinto dia de Romaria aqui em Trindade, Goiás Nós estamos cada vez mais perto da grande festa No próximo domingo, dia 3 de julho E olha, os romeiros chegam a todo instante à capital da fé de Goiás Para louvar o Pai Eterno A nossa equipe está aqui acompanhando a movimentação E as novidades da festa bem de perto Agora, por exemplo, a gente vai ver o que os devotos fazem Enquanto não estão participando dos momentos de fé e oração Nas igrejas dedicadas ao Divino Pai Eterno Quem já visitou o Santuário Basílica e a Igreja Matriz Sabe o quão aconchegantes são as praças que cercam os dois templos santos O repórter Douglas Branquinho mostra pra gente alguns desses momentos dos romeiros Durante a Romaria do Divino Pai Eterno Tem celebração no Santuário Basílica praticamente toda hora E é nos intervalos que os romeiros aproveitam a praça do santuário Do lado de fora ficam as livrarias Muitos romeiros aproveitam para levar aquela lembrancinha para quem ficou em casa Presentinhas e lembranças para os familiares Uma imagem do Divino Pai Eterno, Nossa Senhora Aparecida Mas lembrancinha um tercinha O pessoal reza mais em casa também Na época da Romaria é montado no estacionamento do Santuário o Espaço do Romeiro Que reúne instituições e serviços ligados à festa Tem o estande das obras sociais e dentoristas A animação vocacional e as rádios Difusora e Vox Patris Que se unem para transmitir toda a programação Diretamente daqui durante os dez dias A área externa do Santuário Basílica na época da Romaria fica assim É gente andando para todo lado E tem aqueles também que preferem descansar No clima de paz que tem a casa do pai As meninas assistiram a missa e depois foram passear A paisagem é bem bonito, é um lugar que é bem agradável de ficar Eu gostei muito de vir aqui Vou ver se eu posso vir próximas vezes aqui Que eu achei muito legal Estou gostando muito de tudo que está acontecendo Tudo está muito bonito O registro não pode faltar Ótimo, tudo de bom, né? Para quem não vem, né? Vem sempre, poder, né? Tudo de bom E é por tudo isso que quem vem uma vez Quer voltar todo ano O aconchego, né? Que a gente tem, que o recebimento A acolhida é muito bom Entendeu? Você pode comprar Você pode rever as coisas A necessidade que você tem espiritual Completa muito a gente E olha, a FIP existe desde 2004 E congrega devotos do Pai Eterno de todo o país Um trabalho pela evangelização Por isso, incentiva e colabora com a Romaria 2016 Inclusive, tem um pessoal da Associação Filhos do Pai Eterno Trabalhando todos os dias na acolhida Atendendo aos fiéis que vêm de longe para a festa E é sobre isso que nós vamos falar agora Com Douglas Branquinho Que está ao vivo lá no Espaço do Romeiro Olá, Douglas, bom dia É isso aí mesmo, Thalita Estamos aqui no Espaço do Romeiro Em frente ao estande da Associação Filhos do Pai Eterno A FIP, vamos entrar um pouquinho para conhecer? Vem cá comigo Tem um pessoal aqui que está trabalhando No atendimento às pessoas Eu vou me sentar aqui ao lado da irmã Claudete Para que ela me explique como é que funciona O estande da FIP no Espaço do Romeiro Tudo bem, irmã? Como é que é? O que o Romeiro do Pai Eterno pode fazer Aqui no estande da FIP? Bom dia, tudo bem? Aqui o Romeiro vem e faz o seu cadastro Se afilia à associação Pode fazer suas doações Nós temos dois estande dentro do santuário Um na Sala dos Milagres E esse espaço aqui que o Romeiro pode vir E fazer a sua doação, se afiliar Quero convidar você, Romeiro, que veio rezar conosco Que ajude também nas obras sociais que nós temos Elas só são possíveis com a sua ajuda Bem-vindo a esta família E não só aqui no Espaço do Romeiro, né? Existem outros pontos de atendimento da FIP Espalhados aqui no Santuário Basílica Sim, tem outros também Aí você pode estar Sempre vai ter esse logotipo AFIP Você pode chegar ali Que são os nossos atendentes que estão ali Muito bem, então é isso aí, pessoal Todo esse trabalho de evangelização Só é mantido graças ao apoio dos filhos do Pai Eterno Associados à AFIP Vamos associar, hein, gente? Valeu, vai lá, Thalita Muito obrigada, Douglas Branquinho E é isso aí, pessoal Visite o estande da AFIP lá no Espaço do Romeiro O pessoal está pronto para esclarecer as suas dúvidas Fazer ou alterar o seu cadastro E mais, dar informações e dicas para você, Romeiro, do Pai Eterno Nós seguimos agora para um intervalo bem rápido E a seguir, informações e emoções da Romaria 2016 Ser operário do Pai Eterno É mais do que doar É se entregar É estender as mãos ao Pai Que com amor nos acolhe em teus braços E retribuir esse amor Com o desejo de acolher os irmãos Que peregrinam para esta terra abençoada E testemunham milagres Ser um operário do Pai Eterno É agir, mas agir pela fé É ajudar a edificar uma nova morada Um novo santuário dedicado a Ele É contribuir com esta obra de amor Que depende de mim Depende de você Depende de todos nós Operários do Pai Eterno Obrigada a você que continua conosco nesta manhã de quinto dia de festa do Pai Eterno Então, e bem em frente do lugar onde eu apresento o programa Pai Eterno Tem uma tenda muito especial para os jovens que participam da Romaria O pessoal da Juventude Redentorista está na festa do Pai Eterno E a Thalita Carvalho foi em busca de mais informações para compartilhar com a gente Vamos acompanhar Cerca de 400 jovens saíram do Trevo de Goiânia e fizeram o percurso a pé até Trindade Eles fazem parte da Juventude Missionária Redentorista A Thalita se juntou ao grupo e participou da primeira caminhada organizada pela Jumire Muita fé, agradecimento de entrega, realmente entregar o coração e deixar que Deus comande a minha vida Os jovens chegaram ao santuário bem cedinho e encontraram apoio na tenda que fica localizada na Praça da Igreja Tomaram café da manhã e se uniram em mais um momento de alegria Ei Carol! Juni! Como é que você está? Firmeza? De boa? Foi pensado justamente nisso Para a juventude ter um local, um espaço aqui dentro da Casa do Pai Eterno Então todos os romeiros, todo o jovem romeiro é convidado a participar e aqui conhecer os nossos projetos O projeto da Jumire Esse é o primeiro ano que a tenda da Jumire foi montada durante a Romaria A tenda conta com uma programação diversificada Quem vier até aqui vai encontrar música ao vivo, apresentações teatrais e ainda vai poder participar do Terço da Juventude Uma programação extensa e o local vai ficar aberto até o próximo domingo, último dia de Romaria O objetivo do espaço é acolher os jovens que chegarem à Trindade nesses dias de Romaria Alegria e muita fé não faltam por aqui O programa Pai Eterno já está quase terminando Mas antes nós vamos com imagens ao vivo Primeiro, neste instante, você vê a movimentação na Igreja Matriz Daqui a pouquinho, às 11 horas, começa mais uma missa da festa E os fiéis já estão se organizando para participar da celebração Para os romeiros que vêm à Trindade, já é tradição passar pelos pés da imagem do Divino Pai Eterno da Igreja Matriz Onde fica a fita do beijamento A gente mostra agora também imagens daqui de dentro do Santuário Basílica Às 10 horas tem início a oração do Santo Terço e a próxima missa é ao meio-dia Aos poucos Trindade vai se enchendo de ainda mais fé e devoção Sentimentos que chegam junto com os romeiros em Romaria É uma festa muito bonita e a todo momento a gente se emociona aqui, viu gente? Com as histórias e demonstrações de fé dos fiéis Eu me despeço agora e a qualquer momento nós voltamos na programação da Rede Vida de Televisão Mais informações também no portal paieterno.com.br E pela rádio, a rede Pai Eterno de Comunicação Fique agora com imagens emocionantes de uma penitência muito bonita Oferecida pelos devotos As longas caminhadas em homenagem ao Divino Pai Eterno Um dia muito abençoado para você Tchau, tchau E até a próxima E até a próxima